Música Oferecimento Solar Imóveis, credibilidade e confiança, visite o nosso site. Com o avanço de uma frente fria pelo litoral da região sul do Brasil, as áreas de instabilidade ainda vão ficar sobre Santa Catarina e o Paraná. O alerta ainda para chuva forte e volumosa no litoral norte de Santa Catarina, Vale do Itajaí e no litoral do Paraná, pegando a região de Curitiba. Essas áreas vão ficar com muita nebulosidade e pancadas de chuva a qualquer hora que já podem começar no período da manhã. A chuva vem forte com raios e rajadas de vento. As demais áreas do Paraná, de Santa Catarina e o norte gaúcho também podem ter chuva com raios e com rajadas de vento, mas apenas entre a tarde e a noite de forma isolada. Vai fazer bastante sol ao longo do dia. O centro-sul do estado do Rio Grande do Sul, também toda a faixa leste, pegando a região de Porto Alegre, terão um dia de sol forte, muito calor nesta sexta-feira e não tem previsão de chuva. A chuva vai aumentar no Paraná e em Santa Catarina no fim de semana por causa de um sistema de baixa pressão. Nesta sexta-feira, a mínima prevista é de 20 graus em Porto Alegre, máxima prevista de 29 graus em Florianópolis e 28 graus em Curitiba. Tchau. Tchau.